Sejam bem-vindos, meu nome é Paulo Escuro e você está no canal Autodefesa. E o professor Paulo Bedran trouxe novas informações para nós sobre o calibre .38 TPC. Isso mesmo, o professor lá no seu Instagram trouxe mais informações repassadas pela CBC sobre esse novo calibre. Inclusive, se você não segue o professor lá no Instagram, cara, eu sugiro fortemente. É uma aula sensacional a cada post do professor. Nível técnico altíssimo na área de balística, armamento, curiosidades. Então, se você não segue, segue lá porque você vai com certeza aproveitar muito o conhecimento. E começando aqui, o professor compartilhou conosco uma tabela de energia dos calibres, fiz uma tabela comparativa entre o .38 e o 9mm Luger, o 9x18 Makarov e o .380 alto. Podemos ver aqui que o .38 Taurus está muito mais próximo do 9mm do que do .380. E essa tabela aqui vem de uma situação que vem se construindo no YouTube. Alguns YouTubers estão comparando, dizendo que, na verdade, o .38 TPC é só uma cópia, é só um 9x18 Makarov brasileiro com outro nome, igual, mesma coisa. Mas vemos que pelos resultados não é bem assim. Para se entender diferenças entre calibres, temos que olhar, existem muitos detalhes em relação a cada calibre. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o .223 Hamilton e o 5,56-45, que é o 5,56, que é o que é utilizado na grande maioria das carabinas semiautomáticas aqui no Brasil, e o .223 Hamilton. Se você colocar uma munição do lado da outra, elas são praticamente iguais, mas elas têm diferença de pressão, têm diferença na angulação do seu projétil, do seu estojo, e, ou não, necessariamente, alguns fabricantes não aconselham o uso de munição trocada. Cabe? Funciona? Sim, se você pegar um .223 vai atirar no 5,56, se você pegar um 5,56 vai atirar no 2,23, mas não é orientado da mesma forma que com os demais calibres. Então, o 9x18 Makarov tem, sim, diferenças técnicas e vamos olhar mais aqui, mais de perto. O próximo quadro aqui é o momento linear, que é uma grandeza de força, de deslocamento de força, comparando aqui o 9mm com o .38, o 9 Makarov e o .380 alto. Vemos também que o .38 TALOS fica muito mais próximo do 9mm também nessa grandeza. Vamos olhar aqui no post do professor, ele fala principalmente aqui nessa parte mais abaixo aqui, sobre o limite de pressão. Então, o 9.18 Makarov teria 24.100 PSI de pressão como limite de pressão na câmara. A câmara, para quem não sabe, é onde fica o projétil, onde fica a munição na hora que você aciona o gatilho, que percute a espoleta, a espoleta explode e aquela pressão que é criada na parede. Aqui no Makarov, então, são 24.000 PSIs. Já no .38 TALOS, 35.000, fica o limite como 35.000 fontes da TALOS CBC. Só para comparar, então, o .38 TALOS, o limite é 21.000 e o 9mm, 38.000. Então, vocês vejam que o TAURUS TPC fica muito mais próximo do 9mm do que do .38 TALOS CBC. Existem umas questões também nos sistemas de trancamento da arma. Eu vou fazer um vídeo específico, porque isso aqui tem que mostrar especificamente bem próximo. O .38 TPC, ele adota um sistema diferente e o sistema do .380 é o que é a adotar na maioria das armas com o calibre 9.18 Makarov. Já o .38 TPC, ele vai ter aí mesmo sistemas das 9mm. A TAURUS anunciou que vai praticamente copiar o mesmo projeto das armas, porque ele, em tese, vai funcionar com elas. Então, aqui temos um comparativo melhor, uma tabela melhor dos joules aqui. Isso aqui, gente, é uma postagem lá, é uma cópia da postagem do professor. Então, temos aqui uma cópia da postagem. O .38 TPC, ele ficará aí com uns 407 joules no limite das normativas. E o próprio professor, ele fala que se for para apelidar o .38 TPC, é mais justo chamá-lo de 9mm menos P, do que dizer que ele seria uma cópia do 9.18 Makarov. Então, o objetivo é entregar praticamente 90% do desempenho do 9mm com esse calibre, que é uma opção, vai ser uma oportunidade, é o que a gente vai ter na mão nos próximos, se continuar a restrição, se continuar a restrição ao 9mm, porque muita gente comprou 9mm. Só de G2C são mais de 100 mil G2C no país, 9mm, e acabaram ficando, viraram armas de guerra do dia para a noite, assim como o rifle 22LR semiautomático virou arma de guerra comparado com o fuzil 3.38 Lapua. Então, são coisas que a gente vai ter que aprender a lidar. Esse calibre é uma possibilidade, muito provavelmente o calibre funciona em armas 9mm, em armas dimensionadas por 9mm, acredito que o contrário não vai acontecer, muito provável não vai acontecer, mas é provável que isso aconteça. Claro, como eu falei, não vai ser indicado o uso, porque é óbvio, cada arma tem suas dimensões, seus limites de pressão e sua necessidade de funcionamento, mas é mais uma informação aqui, trazendo o que o professor Paulo Bedrã trouxe para nós, recebendo informações da Taurus e da CBC. Então, esse 38 TPC, ele ficará nos seus 407 joules, redondo ali, com um limite de pressão quase semelhante a 9mm, um limite de pressão levando um desempenho muito próximo do 9mm. Vamos ver aí quando começarem a sair as primeiras armas, os primeiros projetos nesse calibre, para ver como é que ficam os testes de verdade, os testes comparativos na mão do consumidor. Muito obrigado pela audiência, pessoal, e lembre-se, a sua inscrição faz toda a diferença aqui para o canal, se você chegou até o fim por dar a sua inscrição, isso aí dá toda a diferença para a gente continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.